Olá a todos que nos acompanham aqui na SETV com os nossos patrocinadores Ortobom, Naturalíssima, Produtos Naturais .fitnessrevendaluvo vamos com a previsão meteorológica para os próximos dias uma sequência de segunda e terça-feira mais instável hoje é um dia que antes da chuva é abafado, quente e pós a chuva dá uma refrescada tem chance de chuva a qualquer hora do dia não está descartada a formação de alguns temporais e esses temporais bem pontualmente podem trazer transtornos tá certo? então é um dia instável é um dia que tem chance de chuva a qualquer momento inclusive agora pela manhã até madrugada já teve alguns pontos aqui da região oeste que tiveram pancadas passageiras e vai seguindo com uma condição de tempo instável com chance de chuva a qualquer momento dessa terça-feira devido a uma frente fria que passa sobre o estado chuvas ocasionais o que mantém uma temperatura mais confortável entre 23 e 22 graus quarta tempo seco temperaturas um pouco mais baixas 15 e 16 graus ao amanhecer volta a esquentar à tarde com 28 a 30 graus e de quinta pra frente sol, nuvens e temporais de verão bem mal distribuídos por conta do calor associado à alta umidade meteorologista Peter Schoi com a previsão do tempo e aí e aí e aí